Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, TBA SQL Server, e no vídeo de hoje nós vamos abordar quais os principais pontos para a realização de uma migração de um banco de dados SQL Server. Na minha opinião, na minha visão, realizar uma migração de um banco de dados SQL Server é uma das tarefas mais trabalhosas que existem, porque afinal de contas, você replicar o ambiente inteiro com todas as suas funcionalidades para um ambiente totalmente novo, é muito detalhado, é um trabalho muito minucioso. Em partes, ele é parecido com uma implantação, porém ele tem alguns passos a mais. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre implantação, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa acompanhar e ver quais são as dicas e os pontos também que eu destaco para fazer uma implantação. Eu já tive a oportunidade de participar de dezenas de migrações, e são muito diversas, muito variadas, desde uma migração mais simples, que não tive nenhum tipo de problema, de bancos pequenos, há também migrações de ambientes completamente grandes, com bases grandes e mais complexas. É claro que, vez ou outra, a gente tem uma dificuldade, mas é justamente com a experiência que eu pude aprender e descobrir caminhos e formas para que eu possa fazer uma migração o mais tranquilo possível e com a maior garantia possível. E é justamente por isso que eu preparei aqui para você algumas dicas e orientações que não podem deixar de lado em uma migração, que você não pode deixar de lado, que são essenciais para que você possa ter uma implantação do início ao fim sem nenhum tipo de problema. Ficou curioso? Então vamos aprender juntos agora. Para que a sua migração corra tudo bem, é importantíssimo que você faça todo um planejamento inicial. O que seria esse planejamento então? Você deve coletar quais são as bases de dados que serão migradas, os tamanhos dessas bases, a criticidade dos sistemas, quais são os jobs que existem, os logons, se existe trigger a nível de servidor, se existe algum operador, link de server para alguma integração, enfim. Esse momento inicial é crucial que você possa levantar tudo o que vai envolver a sua migração, para que você não se esqueça de nada. Então, com essas informações em mãos, você deve fazer um documento, colocar isso no papel de uma forma que você possa formalizar para as pessoas envolvidas tudo o que vai estar envolvido nesse processo de migração do seu ambiente de dados, do seu ambiente de SQL Server. É muito importante também, nesse primeiro passo, você documentar o plano B, ou seja, caso a minha migração lá na frente, quando ela estiver de fato ocorrendo, aconteça algum tipo de problema e eu precise abortá-la, qual vai ser a minha ação? O que a gente vai precisar fazer para que o sistema possa voltar a funcionar? Funciona ali como um step, um backup, para caso a migração não funcione, não dê certo. Mas é muito importante isso ser feito no começo, para que todos estejam cientes. Uma vez que nós já temos, então, tudo planejado, o que vai ser executado, é hora de botar as mãos na massa, de, de fato, instalar, configurar e preparar todo esse ambiente que foi planejado no passo anterior. Aqui também é importante e é legal você até aproveitar, se for o caso, a situação, para você acabar corrigindo alguns problemas que você não tenha conseguido fazer no seu ambiente anterior, no seu ambiente oficial. Vou te dar um exemplo aqui. Muitas vezes você pega um ambiente já em andamento e ele está configurado, por exemplo, na porta padrão do SQL Server. E você fazer essa mudança no ambiente de produção, causar uma parada da aplicação, um ajuste da aplicação para que ela conecte no banco de dados com uma porta diferente, é muito difícil, é muito complexo de conseguir. Então, nesse momento da migração, é um momento excelente para que você possa realizar essa alteração. Então, já que você está preparando desde o começo esse ambiente novo, você pode aproveitá-lo também para já colocar uma porta diferente, ajustar o seu file, fazer o que você precisa para manter esse ambiente funcionando da forma melhor possível, da forma correta, para quando você for iniciar os testes, a validação, já iniciar com essas alterações. Então, você, além de preparar o ambiente para a migração, você aproveita também para já corrigir algumas coisas. Com esse ambiente preparado, é hora agora de você pegar os backups das bases que serão migradas e restaurá-los nesse novo ambiente, uma vez que ele já está instalado e configurado. Assim, você vai conseguir manter o ambiente novo muito próximo, muito parecido com o que está o atual, para que se inicie, então, a bateria de testes nesse ambiente, para que as aplicações possam conectar, para que os usuários possam iniciar as validações do novo ambiente. Você deve também criar os logons, criar os jobs, linked servers, se existir, configurar as integrações que existem no ambiente de produção, no ambiente oficial, para que elas possam ser validadas e testadas também nesse ambiente novo. ou seja, esse terceiro passo seria você deixar um novo ambiente com a cara do ambiente oficial, do ambiente que roda hoje em produção, para que o teste, a bateria de teste do sistema e dos usuários possa ser o mais fidedigno possível, possa ser o mais real possível. Agora que você já tem esse ambiente espelhado nesse novo servidor, é hora de começar os testes. Então, juntamente com a equipe de sistemas, com alguns usuários-chave das aplicações, é o momento de começar a validação. Executar, de fato, as principais funcionalidades que eles utilizam no dia a dia, executar os jobs, validar os jobs, validar as integrações, os acessos, se estão funcionando tudo normalmente. Aqui é o momento onde você vai mitigar todos os possíveis problemas que pudessem ocorrer no momento da migração. Então, é crucial que esses testes, essa validação, sejam feitos com o maior nível de detalhe possível, porque é ele que vai nos dar base para que no momento da migração a gente não tenha nenhum tipo de problema, que a gente não tenha nenhuma surpresa. Muito bacana também esse momento, enquanto os usuários, as aplicações e as integrações estão sendo testados, estão gerando uma carga nesse ambiente novo, que você, como DBA, possa medir o desempenho do banco de dados, o desempenho desse novo ambiente, para que também não tenha nenhum problema de performance durante a migração, após a migração. É importantíssimo também aproveitar esse momento para que o DBA possa coletar alguns indicadores e validar o ambiente em relação à performance também. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas migrações que tiveram apenas meio período de testes e algumas migrações que tiveram duas semanas de testes. A diferença é absurda. E a segurança que um bom teste nos dá no momento da migração é muito positiva. Agora que você já tem o ambiente preparado, o ambiente validado, as informações de performance coletadas, é hora de pensar em como realizar a migração, qual é o melhor formato para realizar a migração em si. Eu costumo utilizar dois formatos que, nas minhas experiências, me trouxeram retornos muito positivos, foram muito mais tranquilos e, o principal, manteve o cliente parado por um tempo bem menor. Os dois formatos que eu geralmente utilizo é o primeiro, que é mais simples e mais básico. Geralmente, para ambientes menores, bases menores, onde estão dentro da mesma rede, é um simples backup e restore, porém com uma diferença. Geralmente, um dia antes da migração, ou até mesmo no próprio dia da migração, que foi agendada, acordada com o cliente, mas algumas boas horas antes, eu transfiro o último backup full que foi gerado da base que está sendo migrada para o servidor novo. Já faço o restore desse backup full, de forma que ele fique como no recovery, para que ele possa aguardar a restauração de um novo backup, no caso, um backup diferencial. E, no momento da parada, no momento da migração em si, eu utilizo a geração de um backup diferencial, que ele vai ser bem menor que o backup full, o tempo de geração dele, o tamanho dele e o tempo de transferência desse arquivo para o ambiente novo é muito menor em comparação a um backup full. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tenho um backup full à meia-noite e tenho um backup diferencial às 10 da manhã, o tamanho do meu backup diferencial vai ser apenas o que foi movimentado no seu banco de dados da meia-noite até as 10 da manhã, ou seja, vai ser muito pequeno o tamanho desse arquivo. E é justamente ele que eu utilizo na migração, para conseguir deixar o cliente parado o menor tempo possível. Então, nesse caso, como eu já transferi o full, já restaurei ele, deixei ele pronto e preparado, no momento da migração apenas gera um backup diferencial, transfiro ele para um ambiente novo e faço a restauração dele no servidor que já está aguardando ali apenas o restauro diferencial. É muito rápido. Um outro formato que eu também costumo utilizar, mas esse já é para ambientes um pouco mais robustos, bases de dados maiores que possam, mesmo sendo um backup diferencial que tenha muita transação e aí gerar um backup diferencial muito grande, muito maior do que a gente deseja e acabe demorando um tempo maior para transferir, para gerar, para restaurar esse arquivo, a gente configura uma replicação, isso mesmo. Você pode replicar o seu banco oficial no seu ambiente novo e no momento da migração a única coisa que você vai precisar fazer para habilitar o banco de dados de replicação é conferir se está sincronizado exatamente como você precisa, cortar o acesso no banco oficial, pronto, o seu banco no seu ambiente novo vai estar exatamente igual ao seu banco primário, o seu banco do servidor anterior que você está deixando para trás, vai estar replicado aqui inteiramente. Então é muito rápido, tanto com o backup diferencial quanto com a replicação você consegue fazer essa transferência de local de um servidor para outro do seu banco de uma maneira muito simples, muito segura e muito rápida, que é o principal, porque o seu cliente geralmente não pode ficar muito tempo parado. Então essas são as duas maneiras que eu costumo utilizar no meu dia a dia e que são muito úteis, eu vejo que trazem muito benefício para os momentos de migração e também nos deixam mais tranquilos, não é aquela correria, não é aquele desespero porque as coisas já estão configuradas, já estão funcionando, é simplesmente copiar e terminar o restore do outro lado. Diante dessas duas opções basta você escolher qual que vai se adequar melhor, qual que vai atender melhor o seu projeto. É claro, existem outras formas de fazer, eu citei essas duas porque são para mim as melhores e as que eu costumo utilizar. Mas você pode pensar da forma que for melhor para atender o seu projeto. O importante é você já ter definido antes da migração como você vai fazer e já comunicar todas as pessoas envolvidas qual vai ser o formato utilizado. E outra coisa muito importante, aproveite como você definiu o que vai ser feito, como os testes já foram feitos e o ambiente já foi todo homologado para fazer a documentação disso. Pegue a sua documentação do projeto que você fez inicialmente, o primeiro passo dessa nossa migração e acrescente nesse documento do projeto todos os passos que você fez até agora. A implantação de fato, as coisas que foram instaladas, a bateria de teste, o que foi validado, o retorno do desempenho do ambiente e também qual que vai ser o formato da migração que você escolheu. Com o formato definido então, é hora de agendar com o seu cliente a janela de manutenção, a janela para a migração. Algumas informações importantes aqui que você deve levar em consideração. Não simplesmente a transferência dos bancos para o ambiente novo deve ser considerada no tempo para a migração, como também uma janela de manutenção preventiva do ambiente. Quando você faz um restore de um banco de dados em um ambiente novo, as informações que são gravadas no disco do ambiente novo, elas são gravadas de forma aleatória. E isso acaba causando nos ambientes de banco de dados, principalmente nas tabelas que têm muitas informações, fragmentação dos índices. E isso pode ocasionar lentidão na aplicação quando eles passarem a utilizar esse ambiente novo. Então você deve considerar também, de acordo com o tamanho do banco, de acordo com quantas bases são, não somente o tempo de transferência, como também um tempo para realizar uma manutenção preventiva de performance dos objetos, dos bancos, também dentro dessa janela, antes de você liberar o ambiente para uso de fato. Também é importante realizar um cheque DP, que é uma verificação de integridade das bases, para saber se de fato as bases que estão no ambiente novo estão íntegras e não vão ocasionar nenhum tipo de problema. Sugiro também você colocar sempre uma gordurinha no final, alguns minutos ou até algumas horas no final, para que você tenha um tempo um pouco maior para caso algo dê errado. Como a gente já validou tudo anteriormente, dificilmente algo vai dar errado, mas é sempre bom ter um bom senso com isso. E a gente não está imune a nenhum tipo de problema, apesar de nós termos nos preparado já. Então sempre coloque uma gordurinha na sua janela de manutenção para você não correr risco nenhum e poder executar ela de fato de forma tranquila. Chegou então o momento da migração, o ápice de todo esse projeto. Como a gente já tem tudo programado, já definiu tudo anteriormente, já tem tudo planejado, os testes já foram realizados para diminuir a chance de ter algum tipo de problema, a gente deve atuar, executar a migração da forma mais tranquila possível. Nós já temos tudo determinado como deve acontecer, basta executar o que foi planejado e definido anteriormente. Então na janela agendada com o cliente, pare o banco oficial, faça a mudança para o ambiente novo, seja através do backup diferencial, seja através da replicação ou de qualquer outra forma que você determinou. Tenha atenção a todas as coisas, seja criterioso, teste, valide. É importante que você tenha certeza do que você está fazendo. Afinal de contas você é o DBA, a responsabilidade é sua, tenha muita atenção em tudo. Terminada então a migração, chegou a hora da manutenção preventiva. Comece executando um CheckDB em todas as bases de dados. Lembre-se que o CheckDB é muito importante para garantir que a base no ambiente novo esteja íntegra, e é crucial que você execute isso antes de liberar para a utilização da aplicação para os usuários finais. Depois do CheckDB, é muito recomendado e até uma boa prática, como eu falei anteriormente, que você execute um rebuild dos índices de todas as bases, porque os dados foram salvos aleatoriamente. Lembre-se? Então os índices estão fragmentados. Então é importantíssimo também você executar esse rebuild dos índices, essa reconstrução dos índices. Depois do rebuild, execute também um update de estatísticas para garantir que o banco de dados utilize as estatísticas corretamente e deixe os planos de execução das queries o mais rápido e mais performático possível. E para finalizar nossa janela de manutenção, execute um backup full das bases, para que você possa iniciar uma sequência nova da sua política de backup. Isso é importante também, se possível, executar antes de liberar para os clientes, para os usuários utilizarem o ambiente, porque ele consome recurso. Então você, ao mesmo tempo que libera o acesso para os seus usuários e executa um backup full, eles podem já de cara sentir alguma perda de performance. Então, se possível, coloque isso para dentro da sua janela também de manutenção e execute, inicie a sequência dos seus backups para você ter a sua política de backup funcionando corretamente já nesse ambiente novo, logo após a sua migração ter terminado. Terminada então a janela de manutenção, chegou a hora de liberar para as aplicações e para os usuários finais a utilização do sistema. Nesse momento, é muito importante que você acompanhe, monitore como está o andamento das conexões, dos acessos ao banco e que você possa já ficar atento a algum possível problema, algum resquício que possa ter ficado da sua migração para que você possa já ajustar no início dela. Sem surpresas, sem riscos, mas com emoção. É claro, é inevitável. Mesmo já tendo participado de dezenas de migrações, o friozinho na barriga sempre acontece. Isso é natural, isso é normal e acredito que nunca vai passar. É até bom porque isso nos mantém alerta e nos deixa preparados e antenados a tudo que está sendo executado para que não tenha falha, para que não tenha erro. Já foram anos e anos de experiência com migrações para que eu pudesse chegar nesse modelo que eu acabei de compartilhar com vocês. É claro que nem sempre as coisas funcionam como a gente deseja, vez ou outra acontece algum tipo de problema, mas é muito bacana porque a experiência, juntamente com o conhecimento e as lições aprendidas que você tira de tudo isso, é uma combinação muito boa e que te dão cada vez mais segurança para aceitar novos projetos, para que você possa conduzir novos projetos de migração. O grande ponto é você planejar antes de executar. Simplesmente sair executando nunca é uma boa prática. Como nós planejamos no início tudo que iria ser feito, tudo que seria migrado, fica mais tranquilo, fica mais fácil e você sente uma segurança maior para realizar o seu trabalho. O DBA é um grande responsável por realizar uma atividade, uma tarefa tão complexa como essa, uma migração. E o principal é que é sem causar impacto para os usuários finais. Algumas migrações são feitas tão minuciosamente que os usuários finais, as pessoas que utilizam os sistemas desses bancos que foram migrados, eles nem percebem que o ambiente foi alterado e continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido. Tamanho é a qualidade que é realizada no trabalho de migração do ambiente. No vídeo de hoje nós vimos os principais pontos para a realização de uma migração de um banco de dados em um ambiente SQL Server. Vimos como projetar, como implementar, validar, escolher qual é o melhor formato para realizar a migração, executá-la em si. Também vimos como fazer uma manutenção preventiva de forma a manter a boa qualidade ou boa performance e desempenho do ambiente agora em um novo servidor. Também qual é o papel do DBA no meio de todo esse projeto. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, deixa qual é a sua experiência também com uma migração, caso você já tenha participado de alguma. Conta aqui para a gente, quero saber, vamos bater um papo. Até a próxima, tchau!